E que transformação teve a vida da Marina Alva, viu? Marina Alva, por que você teve que afogar a perna esquerda? Foi um acidente de mobilete, quando eu tinha 15 anos, e devido aos ferimentos, né, não teve como recuperar. Como seria o futuro dela a partir de então? Eu queria me casar, eu ia ter filhos, uma vida comum, né? Mas eu pensava em como meus filhos iriam se sentir. Eu pensava no constrangimento que de repente eu poderia colocar alguma pessoa. Ou meu filho, se sentir vergonha de mim. Essas situações eu pensava. Mas os pensamentos foram diferentes das atitudes. Marina Alva decidiu enfrentar como olhar as pessoas de cabeça erguida. E assim, o futuro que ela tanto teria, chegou cheio de boas surpresas. Essa é a minha mãe. E que mãezona, viu? Em casa ela não para, dá conta de todos os afazeres domésticos, faz comidinhas gostosas. E está sempre com essa cara boa, cara de felicidade, sabe? É casada e tem três filhos, muito orgulhosos dela. Meus amigos, na maioria, sabem que ela é deficiente. E todo mundo gosta dela. Muito orgulhoso, né? E eu estou obrigada por ela. E eu estou obrigada por nada, porque ela começou, se envolvou com isso e fiquei muito feliz. E achei isso muito bacana. Há um ano, Marina Alva se tornou atleta. Faz cada uma de deixar qualquer pessoa de queijo caído. É a atual recordista brasileira de salto em distância. É, com uma perna só. Quem trouxe a Mari para as fitas de atletismo foi o Edmar. Na época, colega de esporte. Ouve só essa história. A primeira vez que eu vi a Marina Alva andando, eu achei que o filho dela era muito bom. Aí eu, na hora que ela terminou a aula, ela estava pelas lágrimas, correu, botei com o olho e falei, eu falei, nossa, ela não é tão boa para as aulas, ela também é boa para correr. Ela ainda não tem prônus, corre de um letra mesmo, sem crise. E é competitiva, viu? Participa de inúmeros campeonatos e sempre volta com medalha ao troféu. Quando sai da pista, vem direto para as mãos da Ivone. Em todo o local que ela vai, sempre eu estou junto com ela, né? Fazendo, é, fazendo uma atagem, porque ela esforça bastante, acaba tensionando todas, principalmente essa região aqui, né? Do ombro, do pescoço, né? Então exige muito do braço dela. Cada treino, cada desafio vencido é uma etapa conquistada. Quando pratica em corte ou sai de casa com os filhos, Marinalda acena para a vida com alegria e entusiasmo. O que quer mais é saber o que os outros vão dizer. Alguém que nunca me viu, me vê naquele momento, onde eu estou ali correndo, a pessoa vai para dentro de si e fala, poxa, o que eu estou fazendo? Se essa menina, com a perna só, está correndo, está saltando e está superando seus próprios limites, Deus meus, né? Então isso faz com que as pessoas cresçam também. Eu espero, sim, ser motivo de alegria para os meus filhos, para os meus familiares, para os meus amigos, para as pessoas que me veem, né? Que seja um motivo de inspiração, realmente. Obrigada.